E a gente vai começando os trabalhos aqui pessoal, na feira de suínos, feira de porco em Campina Grande, quarta-feira dia 7 Ah vai deixando o like para fortalecer o nosso trabalho Bom dia Chitor! Bom dia meu amigão, tudo em ordem, na paz Graças a Deus, mais um dia na luta né? Tamo por cá escapando né? Vagarzinho né? É, tudo essas coisinhas aí São nove São nove no total, dois grandes né? É, dois grandes e nove pequenos, no caos 11 Quanto esses maiores? Esses maiores dá para vender a 450 450, já estão pesando o que Chitor? Já faz 35 para frente isso Os bichos são bons viu? É E esses menores Chitor? Esses portinhos é 280 280, aí no total de nove pequenos né isso? Mas isso é a pedida viu, isso é para nós negociar É, preço para negociar aí gente Já tem um amigo aí para ver se dá certo Já tem gente aqui de olho né Chitor? É Agora é um lote diferenciado É bom de verdade É a primeira mesmo Esse é um lote bom E o Chitor sempre tem também pessoal, a disposição É, organiza aí Tem que prestar, é só entrar no contato aí 8746-3049 Valeu meu amigo Chitor Obrigado e boa feira aí viu Bom dia Batuja Bom dia neguinho Bom dia bem amigo, bom dia meu amigo Como é que está a força? Bem Estamos bem né, saúde, estamos super Um pouquinho de agradecer a Deus né Isso neguinho Como está acontecendo assim para ir para a carreira Começa devagar e parar né Hoje está do mesmo jeito né neguinho Acho que o Puntinho foi encaixar lá na praia e esqueceu da feira Eita neguinho O neguinho ainda é o mesmo lote de ontem né É o mesmo lote Mesmo lote aqui pessoal de ontem O neguinho esses maiores, só para atualizar aqui 400 maior, 300 esse E aqui tem de todo tamanho Toda raça aqui pessoal Acabo de escolher Dependendo da quantidade aí neguinho a gente o preço 170 acima né neguinho É um barrãozinho bom aqui ó 300 conto aí Por aí vai Chama no zap neguinho 91627597 O neguinho do Bacurinho Se der no efeito comércio Se der no efeito comércio Se der no efeito comércio Estamos aqui né Na terça-feira, na quarta Vamos ficar para ele atender Vem para cá Acho que você encontra o Bacurinho viu Acho que estamos aqui na terça Vamos vir para cá para a feira Daqui você acha que vai ser o Bacurinho né Isso meu amigo É um Bacurinho branco Tem que é um Para o Landraxo O Preto O Tietão Tudo isso tem aqui na feira Vem no Bacurinho E a galera Se quiser ver Inversa a raça de Bacurinho No canal Neguinho Bacurinho Colocando os Bacurinho que eu estou para vender Sempre estou para a fome lá É isso aí pessoal Neguinho Tem um canal lá Se chama Neguinho dos Bacurinhos Isso Se inscreve lá no canal da nossa amiga aí Da feira é de ameaça Isso amigo Por favor Não na bota Não está dizendo Ei, valeu Neguinho E agradecer a todos Que Deus abençoe a todos Um abraço Esse abraço dele no Bacurinho Valeu Obrigado mesmo Neguinho Passar por aqui Agora E aí E aí CC Bom dia Hoje também está com a mesma linha Tem o caminhão linhado Tem aí Tem aqui Aí pessoal Vamos começar por esse aqui E assim vai O Cicinha aqui tem quantos? Tem 11 aí Tem 11 Tem 10 Porque esse pequenininho O Cicinha há quantos esses aqui? A parte 170, 180 e assim vai Compa no feixe tem Compa no tudo tem preço Primeiro de luxo aqui viu É O Cicinha aqui Ah vai ganhar 150 150 enrolado Acaba comprando tudo no carro Fala 150 aí 150 aí 150 aí para levar o molho É Vou por escolha aí conversando Que se entenda né E amanhã está em barro né sim Se Deus quiser Amanhã se tudo der certo eu estou por lá Está vendo A minha eu estou em barro Essas semanas aí tivemos imprevisto Mas aí É verdade Acontece né Não é Não é Com certeza Quantos quilos aí? Aí deu 50 quilos no carro 50 quilos 50 quilos É E aí E aí E aí 13 13 13 reais 13 reais 13 reais aí gente E aquelas portas lá está quanto? Aquelas portas para vender 1400 1400 1400 Quanto está no pelo? Quanto marcou aí? 10,50 10,50 aí Fazendo quantos quilos lá? 150 quilos Quanto? Quanto ele marcou aí? 1400 O peso dela? 130 quilos A zoada está tão grande aqui que a gente não escuta nada É a feira dos suínos Em Campina Grande A feira começa logo cedinho aqui pessoal Na quarta Falar aqui com o Caio Bom dia Caio Quase acabando Vem cá patrão Quanto está aqui? Eu deixei o seu Ô Caio Tá de quanto? 11,50 agora 11,50 Só que é de 11,11,50 Tem mais um Ô Caio você está pesando quantos quilos? 90 quilos 90 quilos Tem um lote separado aqui Já foi vendido aí gente O contato com o nosso amigo Caio é isso aí pessoal Obrigado Caio Valeu O pessoal está separando aí Acabou tudo sem mudinho Acabou tudo sem mudinho? Não vai dar certo não né? Não vai dar certo não né? Não vai dar certo não né? Ela está quase acabando pessoal Ela está quase acabando pessoal O telefone do seu mudinho está ali pessoal 91370622 Obrigado seu mudinho Opa bom dia Opa bom dia Bom dia meu amigo Como é que está? Como é que vai? Tudo em paz né? Graças a Deus A Roberta é muito boa A Roberta é muito boa Estão indo pão de arara Bota para cá Bom dia povo de arara Bom dia povo da Paraíba Que Deus abençoe todo mundo Acaba de enrolar né Roberta Acaba de enrolar daqui Já estou com a carradinha fechada Já fechei Fechei ontem de noite Já deu certo? Não tem torando mas A casa de pão de segunda-feira em arara é de graça Que aí vai nem barato é eu 1499 Bisteca a coxa Pode vir para cima de Toninho Procura o Toninho aí gente Ô Roberto está quanto hoje? 1250 1250 Jamil em ação Jamil em ação 1250 aí Quantos quilos mais ou menos Roberto? 80 70 75 Vai variando né Jamil em ação Isso meu amigo Valeu Roberto Valeu meu patrão No Youtube né? Valeu isso No Youtube né? É no Youtube aí viu Vem 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 Campina Grande Tá deixando o like Pra fortalecer o nosso trabalho O pessoal tá pegado aí Pesando os animais E o patrão, deu certo lá ontem? Deu certo lá ontem? Graças a Deus Tem o que pra vender hoje? Ah tá com ele aqui também Quanto essa paria? Deu aqui 900 900 900, um barrãozinho Barrãozinho ali ó Barrãozinho ó Uma parezinha Uma pareia aí gente Agora aqui são qualidades gente Olha só que ninhada Primeira de luxo Tem quantos aqui amigo? 14 14 Agora são qualidades O rapaz de uma saidinha aqui pessoal Provavelmente eu acho que ele já vendeu O lote da feira hoje aqui Bom dia Ronnelli Bom dia Ronnelli, bom dia Tatiana Bom dia, tudo bom? Tudo? Tudo na paz, vai legal Graças a Deus né Hoje não tem aquelas capinhas de revista não Hoje não, hoje ficaram pra entrega Só pra entrega Vou entregar amanhã Tinha uns em casa mas também o carro vinha muito cheio E não teve como eu trazer Eu sei Mas por aqui tem né Ronnelli? Tem, tem uns de engorda Outros e tem uns de abate Aqui é assim pessoal O que o carro quiser tem É, em casa ficou pra matriz Pra reprodutor ficou Próxima semana eu tô aí trazendo Se Deus quiser meu amigo Eu quero falar no contato lá É aquele mesmo contato lá 9185-905 Ô Ronnelli, esses menorzinhos é a quanto? Esses menorzinhos aí é a 260 260 É, vai na quantidade tem preço né? É, esses maiorzinhos aí é com o pai Aí já é com seus alíteres Tá aí, negociando pessoal Procura o Ronnelli aí Procura, seus alíteres estão sempre aí À disposição Toda semana nós estamos por aqui pegados O cliente que quiser entrar em contatura da semana 9185-905 Dependendo da distância a gente entrega Pra base, pra engorda, pra reprodição A gente sempre tem Na hora meu amigo Valeu isso Olha aí pessoal Ótimas opções aí pra Pra quem quer leitão pra engorda Temos esses animais aí com Excelente carcaça Genética De ponta Pra quem deseja Um animal de ótima qualidade Eis aí uma opção, viu? Sítio Floriana Aqui em Lagoa Seca Olha aí meus amigos Só leitão de qualidade Pra quem quer ganhar tempo Na sua inocultura Pra engorda Aqui em Lagoa Seca No Sítio Floriana Temos Temos Opções de genética De ponta Fala conosco Pra gente Fazer negócio Garanto que não irão se arrepender Fala conosco ço E Asi Obrigado.